E aí galera, questão da FAMEP 2022, prova discursiva. Olha só, uma roda d'água que gira a uma velocidade angular constante possui 20 reservatórios de volume 5 litros, cada um, e um raio de raiz de 3 sobre 3 metro. Sobre a roda está instalada uma calha que despeja água de densidade igual a 1 kg por litro a uma taxa de 1,25 litro por segundo, conforme ilustrado na figura. Considere que essa taxa é a mesma com que os reservatórios são preenchidos e que eles ficam completamente cheios ao passar pela queda d'água. Muito bem. Item A. Qual é o tempo em segundos necessário para se encher cada reservatório? Sabendo que a roda leva 80 segundos para completar uma volta, qual a velocidade angular em radianos por segundo? Beleza. Bom, no item A, a vazão, que é o volume por intervalo de tempo, vai ser o seguinte, 1,25 litro por segundo. O volume que o balde vai comportar é de 5 litros. Então, isso aqui vai ser atingido em um tempo de 4 segundos. Cada balde vai levar 4 segundos para ser cheio, né? E a velocidade angular é 2π sobre t. Ele falou que essa roda dá uma volta a cada 80 segundos. Então, pega 2π, divide por 80, e nós vamos ter π sobre 40 radianos por segundo. Vamos para o item B. O reservatório, após ser completamente cheio, percorre um trajeto que corresponde a um ângulo de 60 graus, cujo seno vale raiz 3 sobre 2, sem despejar água. A partir disso, esse reservatório estará alinhado com o eixo da roda e começará a derramar. Qual é a avaliação em módulo da energia potencial gravitacional do volume V de água dada em joules, considerando G10, durante esse trajeto? Considerando que essa energia possa ser convertida em energia elétrica, quantas voltas seriam necessárias para gerar 50 kWh? Ora, muito bem. Bom, inicialmente, vamos calcular o desnível que esse balde vai atingir até começar a derramar água. Seno de 60 graus, cateto oposto, que é a altura sobre hipotenusa, que é R. E aí, esse H vai ser raio vezes o seno de 60. O raio, raio de 3 sobre 3, cuidado. Seno de 60, raio de 3 sobre 2. Raio de 3 vezes raio de 3, divide com 3, fica 1 meio. Então, aqui tem o meio metro, que é o desnível entre a posição mais alta e mais baixa do balde, completamente cheio, com água ainda. E qual seria a variação de energia nesse caso? Vamos calcular. A variação de energia vai ser MGH, energia potencial. A massa, 5 kg, ou 5 litros, 1 litro é 1 kg. Gravidade, 10, altura, 1 meio. Logo, variação de energia, 25 joules. Para saber quantas voltas tem que dar para gerar 50 kWh, vamos calcular a energia gerada a cada volta. Lembrando que, em uma volta, 20 baldes vão sofrer essa redução de 25 joules. Logo, cada volta que se dá, você tem uma energia de 500 joules. E a pergunta é a seguinte, quantas vezes, quantos 500 joules nós precisaremos para ter 50 kWh? Primeiro, temos que unificar as unidades. Então, eu vou calcular a quantidade de voltas da seguinte forma. Vou pegar a energia total que eu preciso e dividir pela energia que eu consigo a cada volta. Eu preciso de 50 kWh. Então, vou converter kWh para joules. Cada kWh, como você deve lembrar, é 3,6 vezes 10⁶, dividido por 500, que é a energia obtida a cada volta. Beleza? Faça as contas aí. 50 por 500, isso aqui dá 10. Então, aqui, meu povo. Logo, eu vou ter aqui, 3,6 vezes 10⁵, já dividido por 10, né? Voltas necessárias, voltas necessárias para gerar essa quantidade de energia. Beleza? Quem gostou dessa resolução, deixa aí o seu joinha. Se não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e até o nosso próximo vídeo. Valeu!